O último jogo do Paulistão de 87. Grande decisão. O tricolor precisava de um simples empate para levantar o caneco. Vamos ver os melhores momentos daquele jogaço. Eduardo, São Paulo está todo encolhido agora. Eduardo, boa abertura para o João Paulo. Lá dentro, lá dentro, olha o toque de cabeça do Everton. Sobra do Edson. Chutou o Pita e deu de presente para o João Paulo. Joga lá dentro, para quem? Pita. Está aí o Silas. Joga na frente, Jatobar está aí. O Corinthians veio completamente diferente nessa jogada do Valdir aí. Olha o Valdir o que fez, olha o Miner, vai fazer o gol, Valdir vai lá, vai para consertar, Jatobar. Jatobar! Que confusão armou o Valdir Pérez, só que a bola saiu. Essa é a marca de 15. Do outro lado para o Edson, que bela jogada. Cortou. Chamando o Biro. Edson. Vai bater, hein? Vai bater, vai bater direto Gilmar, Gilmar, Gilmar. Vai lá o João Paulo para cobrar. Zero a zero no Morumbi. Jorginho levanta no segundo pau. Everton, Bernardo, Bernardo, Bernardo. O Silas tem muito espaço agora, hein? Tem muito espaço, são quatro contra três, vamos ver. Edivaldo. Tem o Lê perto dele, vai bater, vai bater direto. O Valdir, Valdir, Valdir. Que paulata do Edivaldo. Veja de novo, ó. Eduardo para o Jorginho. Chega bem o Corinthians, lá dentro o Bernardo Gilmar, Gilmar, Gilmar. Pita, a direita o Silas. É para ele. Vai chegando o Jatobar. Olha o cruzamento, está impedido, bandeira já marcou. Não está valendo, não está valendo, não está valendo. Não vale nada, 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 nada. Olha o Silas com o Jatobar, belo corte, boa jogada. Valdir, Valdir, Valdir. Que lindo lance do Silas. Miller buscava o Edivaldo, a sobra é do Mauro. Opa, Mauro dando de presente para o Edivaldo. O Edson consertou tudo. E aí o término do primeiro tempo. 0 a 0, São Paulo e Corinthians na decisão do Morumbi. Canal Bernardo abrindo para Zé, Teodoro. 0 a 0, São Paulo e Corinthians. Bom toque para o Silas, olha o São Paulo chegando. Bom cruzamento, olha o Lê. Sai do gol, sai do gol, Valdir Pérez, Valdir Pérez. Boa jogada agora para o Pita, lá vai São Paulo. Girando lá para o Zé Teodoro. Tem o Silas entrando, é para o Silas, invadiu, tocou, atenção, está impedido, não valeu nada, não está valendo nada. Estava realmente impedido o jogador Edivaldo. Levantamento do Jorginho, perigo, olha o desvio. Olha o Mauro lá dentro da trave. Impressionante, impressionante. Mauro mete esta bola na trave. 0 a 0 no Morumbi. Valdir Pérez vai mandar para o ataque. A Pita do Cídio. A Pita do Cídio. São Paulo campeão. São Paulo campeão paulista de 1987. 9187.